Gente, vamos cozinhar? Hoje vou ensinar uma batatonés de calabresa. Em uma panela com água, coloque sal e cozinhe 1 kg de batata. Batata já cozinhou? Está al dente? Vamos escorrer essa água. Numa frigideira, vou colocar 2 colheres de sopa de azeite. Vamos fritar 3 gomos de calabresa, 1 cebola, 4 dentes de alho, 1 colher de chá de pimenta calabresa, desligue o fogo e espere esfriar. Vamos juntar a batata com a calabresa. 500 g de maionese e misture bem. Meio más de salsinha. Olha que delícia! Tchau pessoal, até o próximo vídeo!